Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu separei um tempinho para falar sobre o DHT Blocker, que é um novo tônico, um novo suplemento que vai fazer com que você tenha fios mais fortes, volume capilar. Será que isso realmente funciona? É o que ele promete, mas será que isso realmente funciona? Será que ele não vai te trazer efeitos colaterais? Será que a base dele é totalmente natural? Será que ele é aprovado pela Anvisa? Tem garantia? Nisso que a gente vai falar nesse vídeo aqui e presta muita atenção se você está sofrendo com algum desses tipos de problema, calvície, queda de cabelo muito frequente ou se você quer mais volume capilar, presta muita atenção que eu vou revelar se o DHT Blocker realmente cumpre tudo isso. Mas antes de começar esse vídeo eu já preciso te passar um alerta, uma informação muito importante que vai preservar seu dinheiro. Infelizmente tem pessoas reclamando de perder dinheiro ao tentar comprar o DHT Blocker. O que está acontecendo? Como ele só é autorizado a ser vendido pelo site oficial, ele não é vendido em farmácia, Mercado Livre, OLX, o que as pessoas estão fazendo? Sabe que está vendendo demais, sabe que tem muita busca, eles vão lá, clonam a página oficial, faz igualzinho mesmo e na hora que a pessoa compra ali no Pix, crédito, débito, perde o dinheiro e não tem para onde pedir reembolso. Então já vou te ajudar deixando o link aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário do site oficial do DHT Blocker, que somente lá ele é autorizado a ser vendido. E o DHT Blocker é um tônico, um suplemento 100% natural em gotas, que já sai na frente da maioria dos tônicos aí, ou dos produtos que prometem trazer benefícios à saúde capilar, beleza? Então o que acontece? Por ele ser em gotas, ele age muito rápido no sistema, no organismo. Muito mais rápido que qualquer coisa que você for passar na pele, como esses tônicos minoxidil ou encapsulado. Então ele age muito rápido mesmo no organismo, tá? E eu vou ensinar aqui você, eu vou falar pra você a forma que você tem que tomar pra você ter resultado, tá? Que inclusive, pra ter essa fórmula toda, ele foi aprovado pela Anvisa, tá? Mas ele é 100% natural, tá? Então ele não vai ter esse tipo de problema. E outra coisa muito importante é você saber da garantia, que caso você não goste, por qualquer motivo mesmo, você pode pedir por 3 meses, são 90 dias de garantia. E o que faz a gente pensar, né? Se um produtor que vende o produto dá 90 dias de garantia, porque realmente funciona, porque ele não ia arriscar perder o dinheiro depois de 2 meses, né? A pessoa usando o produto dele, ele ia sair na desvantagem. Então, eu sei que aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas em alguns países, é uma dor muito forte, tá? As pessoas que sofrem com problema capilar, ou seja totalmente calmo, ou uma pessoa que tá perdendo aos poucos, gradativamente, o cabelo ali, e quer restaurar com algum tratamento, tá? Então o DHT Block, ele realmente bloqueia ali, esse sistema que faz com que você perca cabelo aceleradamente, e ele rejuvenesce ali os fios que você vai ainda ter pra nascer. Porque muitas pessoas não sabem, mas o que faz a gente ter resultado é o organismo, tá? O que faz a gente ter pelo, cabelo, barba, é o organismo da gente. Então, ele vai agir de dentro pra fora. E agora é um ponto muito importante, que vai ser o divisor de águas pra você, que é o quê? É você saber a maneira que você toma. Porque como eu falei, ele é muito testado, inclusive pela Anvisa, antes de chegar no mercado, antes de chegar no consumidor final. Você tem que tomar 15 gotinhas por dia, sublingual, tá? Não pode ser com chá, não pode ser com água, não pode ser com nada. Você vai pegar direto do contra-gotas e colocar 15 gotinhas na sua boca, e tem que ser todo dia, tá? Não pode ser da maneira que você quer, ah, vou tomar dia sim, dia não. Não é assim que funciona, porque senão você não vai ter resultados expressivos, beleza? Então funciona assim, tanto pra homem quanto pra mulher, tá? Que é uma dúvida muito frequente também. Pra homem que quer ter mais barba, que quer ter mais hormônio, quer ter mais pelos, pra mulheres também que gostam de ter um cabelo mais cheio, um cabelo mais vivo. Então, vale a pena sim. E se eu não me engano, pelo que eu entrei no site pra conferir, pra passar o oficial pra vocês, falou que tava com poucas unidades. Então, só evita mesmo de perder o seu dinheiro caindo em golpes de internet, tá? Lembrando que o link tá aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário. Um forte abraço e até mais.